Olá, eu sou o professor Rinaldo Salles. Na aula de hoje nós vamos ver todas as escalas menores com sustenidos. Vamos ver na forma primitiva, vamos ver na forma harmônica e também melódica. E é importante também escutar o som das escalas, para a gente tentar diferenciar as escalas primitivas, harmônicas e melódicas. E aí, vamos à aula? Você está vendo aí a escala de Dó maior, que é a escala modelo. E como eu falei na aula passada, automaticamente a escala relativa de Dó maior, que é Lá menor, vai ser a escala modelo dos modos menores, tanto na forma primitiva como harmônica e melódica. Se você não sabe como identificar ou como achar as escalas relativas dos Dó maiores, veja a última aula. Nossa última aula fala sobre isso. Nós já sabemos que a escala relativa de Dó maior é Lá menor. E aí está a forma primitiva. E o que eu vou falar aqui para essa vai valer para as outras também. Mas perceba que a escala primitiva tem o mesmo som da escala relativa maior. A diferença é que a distribuição das notas é diferente. Enquanto o relativo maior começa com Dó e termina com Dó, a escala primitiva começa com Lá e termina com Lá. Se você se lembra, esta é exatamente a definição de modo. É a maneira como estão distribuídos os tons e semitons da escala. A escala harmônica, para diferenciar da escala primitiva, o seu sétimo grau é elevado em um semitom. Como você está vendo aí, o sétimo grau da escala harmônica tem um sol sustenido. E a escala menor, melódica, o sexto e sétimo grau vão ter uma alteração ascendente quando a escala sobe. E quando a escala desce, ele perde essas alterações que ele ganhou. Observe aí, como você está percebendo aí no vídeo. Ela fica exatamente igual à escala primitiva. Vamos escutar o som dessa escala? Vamos escutar o som dessa escala? Estamos agora na escala de Sol maior. Como você está vendo lá, tem um sustenido na armadura. É importante que você saiba o nome das escalas com suas respectivas armaduras. Sol maior tem um sustenido. Ré maior vai ter dois sustenidos e assim sucessivamente. Você precisa saber disso, tá? Automaticamente, a escala relativa de Sol maior é Mi menor. Como você está vendo aí, como eu já falei anteriormente, as mesmas notas de Sol maior estão em Mi menor. Exatamente as mesmas. A diferença é que vai mudar a tônica. Em Mi menor harmônica, o sétimo grau recebeu alteração ascendente. No caso, é a nota ré. E na escala melódica de Mi menor, o sexto e sétimo grau tem alteração ascendente. Ou seja, dó sustenido e ré sustenido. E quando ele desce, ele perde essas alterações. Vamos ver como é que fica isso? Vamos escutar como é que fica essa alteração? E no uso. Bem, entendeu? Vamos escutar como é que fica a diamante. Em Mi menor. Agora estamos na escala de Ré maior e seu relativo Si menor. A escala primitiva, como eu já falei anteriormente, ela tem as mesmas notas, sem nenhuma alteração de diferença da escala maior. Já a escala de Si menor, harmônica, tem uma alteração ascendente no sétimo grau, neste caso é a nota Lá. Toda a escala menor, harmônica de Si menor, tem que ter, além das alterações da armadura, a nota Lá sustenido. Assim vai caracterizar a escala de Si menor. Na escala melódica, vai ter alteração no sexto e no sétimo grau, sempre ascendente, onde vai ficar o Sol sustenido e o Lá sustenido, como você está vendo aí. E quando ela desce, elas perdem essa alteração, ficando igual à escala primitiva descendente. Vamos escutar o som dessa escala? Agora estamos vendo a escala de Lá maior, com três alterações ali na armadura, e o seu relativo menor, que é Fá sustenido menor. Uma observação que eu não falei nas outras, mas você também está vendo aí a cifra de Fá sustenido menor que eu estou colocando. Como nós já falamos, a escala primitiva vai ter as mesmas notas da escala maior, sendo que é a diferença de tônica. A escala de Fá sustenido menor, harmônica, vai ter o seu sétimo grau alterado, com alteração ascendente, no caso, Mi sustenido. Na escala de Fá sustenido menor, o sétimo grau é Mi, então o Mi tem que ser elevado com o semitão, Mi sustenido. Para aqueles que acham que o Mi não pode ser sustenido, está tomando um choque agora, né? E na escala melódica, vamos encontrar o sexto e sétimo graus com alteração ascendente, quando a escala está subindo, que corresponde a Ré sustenido e Mi sustenido. E quando ela desce, ela perde essas alterações, ela fica igual à armadura de clave. Vamos escutar essa escala? Chegamos na escala de Mi maior, na escala de Mi maior, tem como relativo o Dó sustenido menor, está aí a cifra de Dó sustenido menor. A escala primitiva, como eu já falei, tem as mesmas notas de Mi maior, sendo que de sequências diferentes, por isso que está em outro modo, né? A escala harmônica tem o seu sétimo grau elevado, ou seja, na escala de Dó sustenido menor, o sétimo grau é nota Si. Si sustenido, para aqueles que acham que não tem Si sustenido, mais uma surpresa, né? Na escala de Dó sustenido e melódica, vamos encontrar o sexto e o sétimo grau com alteração ascendente, que corresponde à nota Lá sustenido e à nota Si sustenido. E lembrando que quando ela desce, ela perde essas alterações. Vamos escutar agora a escala de Dó sustenido menor na forma primitiva, harmônica e melódica. Dó sustenido menor na forma primitiva, harmônica e melódica e melódica e melódica. Si maior. Si maior tem cinco alterações na armadura e seu relativo menor é só o sustenido menor. Está aí a sua cifra, né? Forma primitiva é essa que você está vendo. Corresponde às mesmas notas de Si maior, sendo que de tônicas diferentes. A escala de Sol menor, harmônica, é a mesma escala primitiva com uma diferença. O sétimo grau tem uma alteração ascendente. Se nós olharmos para a armadura de clave, nós vamos ver ali a Fá, Dó, Sol, Ré e Lá. O sétimo grau é a nota Fá. Ela já é alterada por armadura. A nota Fá já tem um sustenido. E para eu elevar um semitom, é necessário colocar aqui, onde eu vou colocar o mouse aqui, é como você está vendo. É preciso colocar um dobrado sustenido para ele aumentar um semitom. A regra diz que nós temos que elevar o sétimo grau um semitom. Como a nota já tem um sustenido, o que é maior que o sustenido é o dobrado sustenido. Na escala de Sol sustenido menor, nós vamos ter um Fá, evidente, harmônica, né? Estou me referindo à escala harmônica. Vamos encontrar um Fá dobrado sustenido. Na escala de Sol sustenido menor, melódica, o sexto grau e o sétimo grau vão ser elevados com um semitom. O sexto grau corresponde à nota Mi sustenido. E o sétimo grau corresponde com a nota Fá dobrado sustenido, que nós vimos na escala harmônica. E quando ela desce, ela vai perder suas alterações. Ou seja, o Fá vai voltar a ser apenas sustenido e não vai ser mais dobrado. E o Mi volta a ser natural, como você está vendo aí na tela. Vamos escutar agora o som dessa escala. E o Mi-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J. Música Estamos vendo agora a escala de Fá sustenido maior, que tem como relativo Ré sustenido menor. Você está vendo aí a cifra de Ré sustenido menor, está vendo a escala primitiva, e vamos já direto para a escala harmônica dela. A escala harmônica tem o seu sétimo grau elevado, tanto na forma ascendente como descendente, ela não muda. O sétimo grau da escala de Ré menor é a nota Dó. Como a nota Dó já é sustenido pela armadura, se você observar a armadura, você vai ver que tem seis alterações, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá e Mi. A nota Dó já é alterada por natureza da escala, ou seja, da armadura. Então eu preciso elevar o sétimo grau com alteração ascendente. Então eu tenho que colocar um dobrado sustenido na nota Dó. Na escala de Ré menor melódica, o sexto e sétimo grau tem alterações ascendentes, o sexto grau corresponde à nota Si sustenido, que teria que ser sustenido, e o sétimo grau, como nós já falamos, vai ser uma nota Dó dobrado sustenido. E quando ela faz a forma descendente, vai ficar Dó sustenido, porque ela já é assim por natureza da armadura de clave, e o Si volta a ser natural. Vamos escutar agora o som das escalas menores de Ré sustenido menor, primitiva, harmônica e melódica. E quando ela faz a forma descendente, vai ficar Dó sustenido, que é Dó sustenido maior, que tem como relativo Lá sustenido menor. A escala de Dó sustenido maior e Lá sustenido menor, todas as notas são sustenidas. Como todas as notas são alteradas, o seu sétimo grau da escala harmônica vai ser colocado lá um dobrado sustenido, como fizemos nas escalas anteriores. Neste caso, o Sol, que já é sustenido, vai ser elevado mais um semitom, e nós vamos usar o Sol dobrado sustenido. Sol dobrado sustenido tem um som de Lá natural. E você pode até perguntar, e por que eu não boto um Lá na escala? Porque não pode. Se você lembra da definição de escalas, são notas conjuntas que não podem ser repetidas. No caso aqui, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Não posso botar dois Lá na escala, um Lá natural e um Lá sustenido. Não funciona assim. Pode funcionar quando você estiver pensando no seu instrumento, mas na escrita não funciona assim. Toda vez que eu for escrever o tom de Dó sustenido maior e seu relativo, eu tenho que usar o Sol dobrado. Se eu estiver usando a escala harmônica ou se eu estiver usando a escala melódica, onde vai ser colocado o sexto grau Fá sustenido dobrado e o Sol dobrado sustenido também no Sol, no sétimo grau, que corresponde ao Sol. E quando ela desce, ela só fica sustenida, porque ela perde essas alterações que ela ganha. Vamos escutar como fica então essa armadura? E quando ela desce, ela só fica sustenida, porque ela perde essas alterações que ela ganha. O que você achou? Achou complicado? As escalas, elas devem ser estudadas. Você que está me vendo aí do outro lado, você tem que pegar o seu instrumento e estudar as escalas. Elas são muito importantes para o seu desenvolvimento musical. E você viu aí todas as escalas menores com sustenidos. A gente já estudou as escalas maiores no semestre passado e agora estamos vendo as escalas menores. Você tem que pegar essas escalas e tem que vazar elas em todas as formas, de preferência harmônica. A harmônica é a que você tem que estudar mais, porque esta com certeza é que vai aparecer na maioria das músicas que nós usamos, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Na próxima aula nós vamos ver como é a distribuição das escalas menores com bemóis. Aguardo vocês até na nossa próxima aula. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti